Queridos irmãos e irmãs, aqui reunidos, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pela Igreja na Mídia, nós estamos nos aproximando do final do ano litúrgico e domingo próximo vamos celebrar a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, que então colocará um ponto final, a partir de depois dos dias da semana, ao ano litúrgico de 2018. Daqui a 15 dias daremos início ao ano litúrgico de 2019. E as leituras dão um ar de fim, fim que pode ser interpretado segundo a liturgia, é fim do tempo litúrgico, é fim de um caminho, mas também pode ser interpretado como o fim que estava se aproximando também de um caminho no Evangelho de Marcos, que Jesus fez com seus discípulos e assim podemos ler o Evangelho de Marcos, que nós ouvimos hoje, ele inteiro praticamente se dá num caminho, Jesus que vai adiante, os discípulos que vão acompanhando Jesus. Mas também pode ser lido esse texto e as leituras da missa de hoje, à luz da segunda vinda de Jesus. Se na primeira vinda ele realiza no mistério da sua paixão, morte e ressurreição, de modo especial os textos anunciados, e nos dá esperança da ressurreição, como diz o profeta Daniel na primeira leitura, e a ressurreição aqui para a vida eterna, que é a vida de Deus, na segunda vinda Jesus virá para então levar a termo, transformar toda a criação, toda a criação, que já nos salvou, mas como diz São Paulo, fomos salvos na esperança, porque ainda carregamos este corpo de morte, esse corpo mortal nosso, nós ainda gememos e almejamos alcançar a salvação e a transformação também deste corpo, é quando o Senhor transformar-nos, nós naquilo que Ele mesmo é, seremos semelhante a Ele. Então, nós aguardamos a segunda vinda de Jesus para que isso aconteça. Então veja, fim do tempo litúrgico, fim do caminho no Evangelho de Marcos, mas também fim do ponto de vista da segunda vinda de Jesus. E a propósito, hoje rezava lá um texto de Santa Coxinha, ele dizia, se na primeira vinda Jesus veio para nos amar, na segunda com certeza não virá para nos condenar, mas vai levar certamente a perfeição em nós, todo o amor que Ele manifestou na primeira vinda. Por isso, poderíamos refletir as leituras e a nossa própria história de vida, história de fé, então a história da salvação nossa também, a história da igreja como um caminho, um caminho que podemos dizer que passa pela história temporal, que dá num tempo, num espaço, neste tempo cronológico que nós assim chamamos, mas caminho que tem o seu desfecho não somente aqui na terra, mas tem seu desfecho numa outra dimensão que nós esperamos alcançar, que é a eternidade. Se a nossa fé em Deus fosse somente para este mundo, para essa história presente, talvez não valeria a pena, diria São Paulo, nós seríamos dignos de piedade, mas nós cremos em Deus e cremos nele para esta vida, mas temos também a esperança de alcançar a vida futura. Então, nessa perspectiva, podemos refletir sobre tudo de bom que Deus nos dá. A vida futura é a vida que o profeta Daniel diz que quando é Miguel, naquele tempo se levantará a Miguel, então no tempo que Deus mesmo intervir na história, no dia do Senhor, como os profetas assim chamam, nós vamos encontrar justamente aqueles que fizeram o bem, aqueles que ensinaram viveram segundo a sabedoria, serão salvos e aqueles que viveram segundo o mal, ressuscitarão é para o opróbio eterno, como diz o profeta. Então, vejamos que, se alguém nos perguntasse, nós caminhamos, como igreja peregrina, nós caminhamos, e nós vamos rezar daqui a pouco, na oração Eucarística 5, caminhamos na estrada de Jesus. Qual é o fim que nós vamos alcançar? O fim que nós vamos alcançar, esperamos, segundo a misericórdia de Deus, é a vida eterna, é, podemos morar com Deus, oxalá, então não podemos conceber o mistério da vida somente para este mundo, mas é preciso olhar para além dele. Agora, a propósito do caminho, o salmista vai dizer, na última estrofe, no versículo 11 do salmo 15, vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós, é, junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Queridos irmãos, Deus nos deu o livre-arbítrio, o salmo primeiro fala que Deus colocou diante do homem dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal, o caminho do bem leva para a vida e o caminho do mal leva para a morte. Então, cabe-nos a cada dia, fazemos a escolha do caminho a seguir. Se de fato, nós quisermos escolher segundo o critério da fé que temos em Deus, vamos escolher a estrada de Jesus, caminhar por ela e chegar um dia a este final feliz que é encontrarmos com Deus. Aliás, o pecado significa desvio, da língua portuguesa, é, o pecado pode ser traduzido literalmente como um desvio, e desvio do que? Desvio do caminho de Deus que leva para a alegria eterna e para a vida, para justamente o caminho que leva para a morte. O pecado mata, o pecado não faz ninguém feliz. Agora então, temos que trilhar o caminho de Jesus, caminho que leva para a vida, é, temos que acreditar que Deus é fiel, temos que acreditar que Deus é fiel, é, que Ele, é, tudo que Ele diz acontece de fato, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não, elas vão acontecer, Deus é fiel, Deus é fiel, por isso tenhamos consciência, Deus não nos abandona na caminhada deste mundo. E aí cada um trilha o caminho da fé, pela vocação que recebeu de Deus, pelo sim que deu a Deus, deve trilhar seu caminho, procurando, é, talvez seguir uma única norma, que é justamente a lei da caridade, a caridade deve ser para nós, aquela que nos oriente nessa caminhada. Mas, devemos recordar que neste caminho, que tem um fim, é, o próprio Jesus caminha conosco. Lembrássemos, por exemplo, é, os discípulos de Emmaus, Jesus pôs-se a caminho, no caminho de tristeza deles, pela morte de Jesus. Mas Jesus, que sabe, sabia do sofrimento deles, lá no capítulo 24 de Lucas, Jesus pôs-se a caminho junto com eles, e Jesus mesmo se diz, ele ser o caminho, mas ele é o caminho, mas também é o companheiro da caminhada, o Senhor caminha conosco, queridos irmãos, a igreja não está sozinha no mundo, então você e eu, nós não estamos sozinhos no mundo, é o Senhor, é o caminho, mas também o Senhor é nosso amigo, é nosso irmão, ele caminha conosco, na história, na estrada, é dessa nossa vida presente. Isso deveria dar-nos uma segurança muito grande, não estamos sozinhos na vida, o próprio Senhor caminha conosco. E repito, o fim da caminhada não é a morte, a morte é um rito de passagem para alcançarmos a alegria do céu, por isso, tenhamos certeza, mesmo que nossa vida durasse uns seis, cem anos, hoje a ciência, a tecnologia vão se desenvolvendo, então vão dizendo, de repente já nasceu uma geração no Japão que dizem de viver 150 anos, mas isso não é nada diante da eternidade, que vivesse uns mil anos, mas não é nada, porque outra coisa é viver para sempre com Deus, isso vale muito mais, para dizer, então, vivamos com alegria, essa história, este caminho da história presente, mas saibamos de uma coisa, Deus nos preparou, é um lugar melhor, que Paulo vai dizer, é lá é nossa pátria, aqui nós somos estrangeiros, que é a casa dele, então, caminhemos felizes, nos dias difíceis da vida, nos dias de sofrimento, nos dias, quem sabe, que nós estivermos desanimados, lembremos, é, os dias tristes também passam, os dias de sombra, como diz o padre Marcelo Rossi, as noites escuras, também passam, e Jesus que é a luz da vida, com certeza, não vai deixar de iluminar-nos, que Deus nos ajude, é, a podermos chegar ao final, desta caminhada, neste ano litúrgico, mas mais que isso, Deus nos ajude, a chegarmos, até o final da nossa caminhada de fé, e um dia, ele possa, lá de braços abertos, não por nossos méritos, mas por pura bondade dele, acolher-nos, na casa dele, no céu, ninguém desanime no caminho, ninguém desanime na estrada de Jesus, ninguém desanime, é, nessa caminhada de fé, que nós fazemos, se a cruz, é pesada, Deus nos sustenta, com a graça dele, é, termino com a frase de Paulo, que diz que, à medida que crescem, para nós, os sofrimentos em Cristo, aumentam, aumenta também, a consolação, no próprio Jesus Cristo, assim seja, amém.